Compartilho aí, Mário Augusto, Gabriel Lopes, Diego da Silva mandou 100 estrelinhas, Felipe Delfim, Wilton Martins, Juca Silva, jogo da Barbie, é isso mesmo, Juquinha. Ai, ai, que vontade de... O quê? E aí, meus queridos? Dá um beijo. E aí, meu querido? E aí? E aí? Irmão do Cash, vamos ver o nosso time, hein? Tem o irmão do Cash, temos o... Nem. Jota VFF, Nem X. Ah, não, 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 pera aí, não é o Nem, é o Jota VFF e o Aranha, o Nem X é o clã. Não, é o Jota VFF, Nem X. Nem X? Nem X, as Brinks. Nem X, Brinks. Joga Rank, você quer jogar Rank, Odris, com os ProPlay e com os Hacker? Não, mas o problema é o ProPlay é o Sacker, imagina cair uma Rank nesse mapa aqui, velho. Já chega o time no D10 que eu fiz lá zoando com o Paikon no Fax e caiu em prata, tive que jogar um bilhão de partida pra subir de novo. É esse MD10 que eu quero fazer full tryhard, mano. Eu vou... Vamos fechar o squadzinho? Vamos fazer a nossa peneira? Galera, vai ter peneira no nosso Discord, hein? Peneira dos diamantes. Vou jogar só com o ProPlay. Puta desse mapa, meu amigo. Aí eu deixo pra fazer a MD10 scroll na outra conta lá, mas essa aqui... A gente tinha que, mano, montar um clãzinho, que nem o Disco, tá ligado? Ah, o clãzinho do Rainbow Six, do Driz, do Patife. Não, mano, vai ser o squad mais apelão de todos. Vai ser eu, Patife, Rato Borrachudo, Nofaxo e Pai. Meu amigo, alguém me mata. Já acaba com esse sofrimento antes dele começar, pelo amor de Deus. Então, não achamos o objetivo e eu não faço ideia de... De nada nesse mapa. Só me segue, só me segue que eu sou o ProPlayer nesse mapa aqui, meu. Então vai, então vai. Vou confiar, vou confiar. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Nossa janela é maroteando, maroteando. Ah, maroteou... Ah, morri, velho. Driz, por que confio em você, mané? Olha, tinha câmera ali. Puta, eu podia ter descido ali e matar esses meninos, meu. Pô, vou ter que matar agora. Nossa, ele foi doido. Nossa, que nojo. Vai, Driz, vai, Driz. Come ele. Que isso, cara? Eu sou o ProPlayer nesse mapa aqui. Eita, porra! Caralho. Galera, o capitão matou todo mundo, mano. Capitão, melhor boneco. Pode plantar, meu querido. Pode plantar, ô, queridão. Ô, bonitão. Ô, realeza. Assim que eu acho. Cadê naquilo, cadê naquilo, cadê naquilo. Vai, 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 vai. Vai que ela tá marcada também, vai que ela tá marcada também. Ah, agora... Tá na escada mesmo, fica mirado. Tem câmera aqui. Ô, belezura. Ih, tem duas escadas agora nesse mapa. Mano, que tortura. Ó, estourou alguma coisa pro meu redor aí. Driz, meu querido. Tem câmera aqui de novo. Faça, faça, Driz. Vai, deu mole. Mano, eu não tô ouvindo. Ninguém tava lá. Tava no... Não, meu volume tava no 40, velho. Ó a câmera aí, mongol. Pera aí, ô, Slash. Cama ali, meu querido. Na tua frente, a câmera aí. Em cima da porta aí, ó. Tem drone não, usa o drone. Dois minutos, é casual, foda. É casual, foda-se, usa o drone. Eu não entendi também, não. Ele não destruiu o... O MUT, o MUT. O MUT, caralho, ele tá muito emocionado. Ele não sabe agitar. No chão! Não, não vai na cara de ninguém, vai lá, brilha, faz seu nome. É isso aí, vai lá, vai matar todo mundo. Pegue a câmera agora. Aí, eu tô de direita. Bota o pé, bota o pé. Vai, querido, brilha. Faz seu nome. Olha o fake, mano. Aí, Beito, hein? Cara, como... Fez o mind game do mind game. Jogou o filho mesmo. O cara, tancou muito, velho. Tancou, tancou. Tancou, sim. A parede, tancou um soco, é uma beleza. Tancou uma bala ali. As outras 30 foi a parede que tancou. Tô brincando, jogou bem, jogou bem. Eu ouvi a calda do Driz ali. Caralho, olha esse comentário do Gabriel. Eu jogo R6 no notebook da Barbie, sobrou 11 e 1. Quase prata. Se quiser me chamar, eu sei apertar o botão de atirar. Coisa que o Driz não faz. Aí, tá tirando a lenda. Caralho, foi muito gratuito essa, velho. Eu não entendi. Eu posso escrever isso no teu nome e você mudou pro meu. Não, não, não. Eu vou até aqui dar um like no comentário dele. Não, não vai não. Vou até fixar na live aqui porque eu gostei. Não, desliga aí, mano. Desenvolve os comentários. Não confia no Driz não. Cara, tem umas 40 pessoas falando pra eu não confiar em você, mano. Eu não vou confiar mais, não, claro. Nunca confiei. Não, não confiei em mim. O cara faz pra você que tá fora do mapa. Você morre, a culpa é minha. Ô, eu fui na sua calma, né. Mas ficou um marcado. Não, mas você tava lá em cima. Fui na sua calma, né. Não vem com esse papo. Ô, caralho, esse mapa era tão legal, mano. O que que fizeram isso aqui com ele? Ele ficou bonito. Esse mapa aqui é da hora, velho. Só tem que... Você só tem que ter um mini mapa só pra você localizar. Cara, meu áudio, por alguns segundos, ele morreu. Ó, botou o reforço aqui, ó. Aí não tem como ganhar, não. Eu não sei nem onde tem que reforçar, velho. Eu tô com o dedo no cu e na gritaria, mano. Meu Deus, velho, esse mapa... Já arregaçaram tudo aí, mano. Ah, foi tudo. Abriu a ligação, só. Nem tá ligando nada. Esse velho aqui comigo pega um, hein. Acho que eu vou sair. Tem um aqui comigo. Esse velho aqui pega um. Ih, é o Clash. Atrás, atrás, aranha. Tem um cosmo, tem um cosmo, pega aqui, ó. Vazou, já. Tem um sapão, aberto. Tem cara de cima do sapão. Veio o drone da escada aqui. Tô indo, pique. Cara, você tá trepando aqui no meio do nada. Aqui, ó, descendo aqui do meu lado. Um em cima, o outro do lado direito, no amarelo. Abriu um pinto, abriu um pinto aqui na parede. Tá abrindo mais pinto aí, mano. Pulou o sapão ali. Nem fodendo que eu errei esse tiro, velho. Depois sai aqui pro meu. Peguei a outra. Ah, tá aqui no cantinho, Pati. Ficou esquerdo, no cantinho. Bem na frente da porta. Nossa, eu desacreditei que era alguém ali, velho. Tá bem no cantinho aí. Aí mesmo. Deitou. Aí, bem na direita da porta, no cantinho. Boa. Valeu, meu querido. Esse andar ficou mais legal, mas tá confuso ainda. Nossa, esse maluco ia ficar duas horas ali, né? Só queria falar que a culpa da caveira tancar foi do Drizzy. Concordo. O Drizzy emocionou o menino lá, coitado. Tava jogando o fim, o Drizzy começou pra lá. Eu emocionei o menino o quê, mano? Você é cheio de emocionar os meninos. Nada aí, mano. Você tá full critiquinha hoje. Tu tá cheio das emocionadas, hein? Não, você tá cheio dos negócios aí. Tu tá emocionando todo mundo. Tu tá fazendo o meu coração bater mais rápido. Não, tu tá fazendo os negócios ali, velho. Pô. Pelo amor de Deus, mano. Você não se torce que você faz esses bagulhinhos das paradas aí, mano. O Rafael aqui mandou, ó. Lição de hoje. Nunca mais, em hipótese nenhuma, siga a calda do Drizzy. Não é a lição de hoje. Isso é a lição de sempre no Rainbow Six, filho. Don't stop. O Drizzy ganhou uma musiquinha oficial do Rainbow Six, do caldo do Drizzy, mano. Ele tem inveja de todas as minhas habilidades, pessoal. Não acredito. Ele tem a habilidade até mesmo. De todas. Todas elas. Agora das calças não tenho. Nenhuma em especial. Não tem uma em especial, por ti? Tu tem inveja? Tem, tem. É a sua capacidade de roubar o meu coração. Ah, achei que era das minhas calças incríveis que você não consegue dar e fica invejando. Minha super calça. Ai, Drizzy, o único cal que você manda bem é aquele que você passa na parede, mano. Eu vou fazer um compilagem de todas as calças que eu fiz de você matar alguém já e ganhar uma partida. E fazer jogadas lindas pra pôr no YouTube. E ficou um, eu sou muito bom. E nem agradeceu a cal. Eu quero. Eu quero ver esse vídeo. Eu não, né? Ô, Igor, tá aí já, hein, mano. Assiste todos os meus vídeos, todos os usos do Patife. E pega ele. E não faça mais nada da sua vida pelos próximos dois meses. Todas. Aqui, olha isso aqui. Watch. Esse corredor aqui é muito louco. Olha onde eu tô, que da hora. É o lugar onde a gente matou o cara no final ali, não é? Então, não, não é não. Mano, agora é o ponto. Não é embaixo essa porra, né? Eu não sei onde é aí. É foda, mano. É assim, é assim, é assim. É o mesmo lugar que a gente pegou. Sim, só esse lugar, tio. Olha ali, ó. Você trocou de verdade ou foi pre-fire? Foi pre-fire. Tá lá, gente, ali? Tem dois lados, tem dois lados. Tem muita gente, mano. Se eu olhar pra esquerda, tinha mais um na direita. Tá caixa no pé dele, Patife, porque você mata. Tá caixa no pé dela, você mata. No pé da Clash. Tem dois na direita e um na esquerda aí, Patife. Ali? Nossa, que maluco bom. Ai, os dois são na direita agora. Três. Dá pra cá, dá na linha. Só que mute junto lá do outro lado. Dá pra cá, dá na linha. Dá pra cá, dá na linha. Olha aqui. Olha aqui. Só corre daí, Patife. Foge, Patife. Vou, Patife. Não, pára. Manda pra esquerda. Dá, não. Ah, caralho. Nem que a minha carro é incrível. Nem que a minha carro é incrível. Nem comentar nada. Nossa, se eu não tivesse deitado, mano. Vai, vamos concentrar, ganha, esses meninos. Os meninos estão jogando a partida da vida deles. Os caras estão na última, única partida da vida, da única partida boa da vida deles e a gente está perdendo. Vamos deixar, não. A final do CB Lopes, cara. Pode criticar os meninos. Estou todo criticador hoje, hein, velho? Eu estou, velho. Hoje eu acordei e todo. Caralho, velho. Deixa os meninos jogar e ganhar uma partida aí, mano. Não, não deixa. Como que eles vão pro Mundial? Como que eles vão pro Mundial e estão perdendo pra nós? Isso é verdade. Eles estão crescendo a vida. A gente já não tem futuro mesmo nessa porra, né? Não é, pô. A única partida que não dá pra confiar é do Igor. Mano, as call do Igor não dá, não. É, as call do Igor é foda, mano. Ali no buraco. Não tem buraco na instala, não. É porque ali dá pra ter um buraco. Não, tem um monte de vezes já de que ele dá call e eu ignoro a call dele. Eu vou pô, ainda bem que você não foi na minha call. Porque não tem nada a ver. Um monte de vezes o cara atrás, o cara atrás. Eu ignoro e continuo indo pra frente, o cara atrás. Ué, esse drone aqui, mano. Para de me driblar, porra. Ah, eu não pinei no drone, velho. Puta que parião, que vergonha, meu Deus. Olha aqui por um segundo. Olha, olha. O Zofia já tá na cozinha aí. Agora é um monte de medo dessa polícia e Maverick, velho. Que eu não sei se dá pra ouvir quando ele queima o bagulho de longe. Dá, dá pra ouvir e ver. Ah, eu pinei, velho. Ah, mano. Olha, o cara ficou com um de vida. É uma Maverick em cima. Vai, Dredis, brilha. Pra gente não perder essa partida. Tem dois em cima. Tem dois em cima. Dredis, a Sofia tá aí na parede. Certo aí, eu pingo o Cevara agora. Direito, esquerdo, esquerdo, esquerdo. Iquereda? Vou pingar o Cevara. Bora. Tem mais um ali. Eu veria que tá abrindo a porta de força. E ribana daqui comigo. Puxou o drone de salada. Ah, você já sabe onde ele tá. Ah, você já sabe onde ele tá. Ah, é porque eu deixei ele com um de vida. Ah, nada. Ah, eu virei que tá bem na frente dele. Nossa, Dredisinho jogou fino. Foi quantas ganhas? Sabem, quatro? Foi. Foi três, não é? Chama o Santrol pra jogar. Aí, Dredis, o pessoal tá falando bem de chamar o Santrol, hein? Melhor, melhor Fuse do Brasil. Ah, aquele Fuse lá, a gente ganha a partida. Deixa eu ver do ataque aqui, porque eu não testei a arma, mentira. Eu vou do de Glass, mano. Vamos ver se é skin da Phase Cran. Cran? Phase Cran, meu. Oh, meu, a Phase Cran, meu. Aranha Nenks? Santrol joga muito, quase me matou, de rir. É, meu. É, ele matou mesmo. Não foi de rir, não. Quase rasguei o cu de raiva que eu tô arrombado. Os caras, normalmente eu sou contra a TK, mas esse cara mereceu. Não, mano, foi um... Um... A gente teve que controlar o Moloco pra gente poder ganhar a partida, velho. Ele é matado o time inteiro. Dá a TK nele, a gente tem que colocar uma camisa de força no menino. Ó, dá pra gente ir por aquele corredor de novo. Vamos. O foda é que se ficar em cima, eu não sei, eu não faço ideia do que pode acontecer, velho. Os caras ficarem em cima. Então, não tem como maratar de cima, não. Aparentemente. Ah, o teto é todo fechado. Não tem mara aqui de cima, não. Ó, aqui mesmo. Não é. Não bate. Não bate o anda se estujeda. Ah, não, é do Glass e da Nip. Não é da Phase, não. Não, é do Phaser pra Ibana. Tu tá com o que, Patif? Feche. Eu tô aqui já no objetivo. Você foi pro outro lado. Ah, aqui tá fortificado. Opa, tem cara marotando aqui em cima de mim. Eu vim por aqui, mano. Aqui é de jeito que eu pesquiso. Já peguei o primeiro. Vai lá, sim. Brilha lá, porra. Fiz um buraco pra tu brilhar. Socorro. Socorro. Ai, meu Deus. Nossa, que balinha. Que é outra, fião. Caras damas. Ué. Cuidado essa lá fora, baby. É só essa lá fora agora. He's dead, my friend. Mano, eu dei uma balinha agora que foi da partida, filho. Passei bem na hora. Beautiful. Nossa senhora. Eu tava na pistolinha, velho. Caralho. Viu? Quando a favela voltou pra casual, vi, mano. Foi a primeira partidinha que eu joguei pra ir na favela.